E aí família? Bom, ainda não tá verde, né? Ainda estamos tentando absolver a derrota de ontem para o Flamengo, mas eu trago algumas coisas aqui pontuais pra gente debater, tá? Inclusive, eu preciso saber a opinião de vocês sobre isso. Então fiquem comigo até o final do vídeo, belezinha? Lembrando antes que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, aquele aplicativo top que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece com o seu clube do coração, lembrando, gente, que começou a Bundesliga, então você pode acompanhar ao vivo e de graça no aplicativo do OneFootball, qualquer jogo que você quiser da Bundesliga, tá bom? Então baixe o aplicativo, é totalmente gratuito, tem pra Android, tem pra iOS, eu vou deixar tudinho aqui embaixo na descrição, belezinha? Então já aproveita que você chegou aqui nesse vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação, todas as etapas aí são importantes pra que o vídeo seja recomendado para outros palmeirenses também, tá? Não custa nada pra você que tá do outro lado da tela, ajuda o canal, belezinha? Gente, tô querendo fazer uma maratona de like essa semana no canal, então provavelmente vai ter muitos convidados especiais aqui, tá bom? Então eu quero contar com vocês aí, provavelmente vai ser a partir das 8 da noite todos os dias, então quero contar com vocês, belezinha? Vamos lá falar do Palmeiras, né? Se é que a gente tem ânimo de falar alguma coisa, porque merdas acontecem, enfim, derrotas, tristezas e a gente aqui, né, dando a cara mais uma vez, enquanto o Gagliotti não tem a coragem, a capacidade de dar uma coletiva uma vez na vida junto com um técnico, né? Então isso me irrita demais, ou até mesmo o Anderson Barros, nesse momento aparecer, dar uma satisfação pra torcida, enfim, a gente queria isso, mas o Gagliotti vai sair do comando e a gente não vai ver, né? A gente não vai ver isso. Eu quero pontuar algumas coisas, principalmente com as falas do Abel, tá? O Abel assumiu a culpa, disse que a culpa é totalmente dele, mas mais uma vez ele deu uma cutucada, tá? No elenco do Palmeiras. Eu não sei se vocês lembram, eu não vou passar plano pro Abel aqui nesse vídeo não, viu? Não vou. Apesar de que eu quero que vocês entendam que o principal culpado não está ali, apesar dele ter tido culpa, sim, também no jogo de ontem, onde eu tive o tirar o Wesley pra colocar o Breno, achando que o Breno ia fazer igual na final da Libertadores, achando que o Breno ia, por um milagre, ele fazer um gol, né? O Wesley era o melhor em campo, não tinha o porquê ter tirado ele, ficar inventando poção pro jogador, botou o Scarpa lá pela esquerda, pra quê? Não tem o Piqueires? Cadê o Renan, que joga, às vezes, pela esquerda? Então, assim, essas invenções eu não consigo, eu não admito. Apesar de eu tentar entender a forma dele tentar utilizar isso, né? Eu acredito que pra cutucar a diretoria do Palmeiras, que não fez contratações. Vamos lá pra fala do Abel, mas eu queria, antes da fala do Abel, fazer uma pergunta pra vocês, que eu acho muito importante. Gente, vocês acham, vocês acham que a forma como o Palmeiras jogou ontem contra o Flamengo, como jogou contra o Fortaleza, contra o Cuiabá, pra quem mais o Palmeiras perdeu, CRB, a forma como o Palmeiras jogou contra esses clubes não é uma forma de derruba técnico, não? De cansei do Abel, e eu venho falando isso, não é de agora, de anos, de anos. Aquele elenco que satura do técnico, né? E aí sente a necessidade de, ah, eu quero trocar, não quero mais esse técnico, então vamos derrubar o técnico. Eu já venho falando isso, ó, não é de hoje, não é de hoje. O que não, o que não isenta a culpa do Abel, tá? Eu quero deixar isso muito claro. Mas eu quero deixar mais claro que é um elenco triturador de técnicos, sim! 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 Lá em 2000, no final do, no começo do ano, né? Porque a gente ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil do ano passado, mas por conta da pandemia foi em janeiro, né? Que a gente venceu, então esse ano, enfim. Assim que o Palmeiras venceu a Copa do Brasil e o Libertadores, tinha que ter feito o quê? Ó, vamos fazer o seguinte. Tem jogadores aqui que a gente precisa se desfazer, não tem como a gente renovar com fulano e com ciclano, com beltrano. E a gente precisa fazer umas 3, 4 contratações pontuais. Fim! Se o Palmeiras faz isso lá no começo do ano, que eu questionei aqui, né? Mas na euforia de ter ganho uma Libertadores e uma Copa do Brasil, a gente até que meio que relevou. Em vez de ficar renovando contrato, alongando o contrato por gratidão, né, Galiote, né, Anderson Barros? Por que que não se livrou de alguns jogadores que a gente já sabia que era limitado? A gente já sabia que desde o ano passado não eram jogadores pra estar aqui no Palmeiras. Por quê? Porque são jogadores que quando a gente precisa, somem, né? Essa oscilação que deixa a gente irritado. Então lá atrás, lá atrás que era pra ter feito esse limpa, aí tem um contratado de 3 a 4 jogadores que a gente hoje estaria com o elenco com nível alto. Se a gente com esse elenco ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil, se você se desfaz de algumas peças e você contrata pontualmente, E aí? Será que o Palmeiras não tinha um time hoje competitivo? Será que a fala do Abel aqui é elenco contra outro? A equipe não se resume a 11 jogadores. Já falei que deveria ter dois jogadores do mesmo nível para cada posição. Falei de Michael e Bruno Henrique. Pedro substitui Gabigol. Parabéns ao Renato Gaúcho e ao Flamengo. Temos que fazer mais e melhor. Será que não teria dois jogadores do mesmo nível para cada posição? Se o Palmeiras tivesse se vestido no centroavante, no lateral direito, no meia, porque não dá pra contar com o meia que a gente tem, que oscila, né? Joga demais um jogo, no outro some. Então se o Palmeiras tivesse feito essas contratações, gente, nós não estamos falando aqui que o Palmeiras não precisava ter gasto 500 milhões de reais. O Palmeiras precisava ter gasto 1 bilhão de reais. O Palmeiras precisava fazer algumas contratações pontuais, se desfazer de alguns jogadores que tinham necessidade de sair e pronto. Nós estaríamos hoje jogando em alto nível, sim. O que eu falei que não isenta a culpa do Abel em saber que o Palmeiras não tem uma variação. Ficou 15 dias treinando e ele não consegue extrair o melhor de cada jogador. Agora ele não consegue extrair o melhor de cada jogador por quê? Porque eles mesmo não querem? Porque eles estão saturados do Abel por essas declarações? Porque com o Abel falando isso, dá a entender que o Palmeiras não tem um segundo jogador no mesmo nível do titular que está ali. Então, né, tem jogador ali no Palmeiras que é total birrinha, né, não aceita merda nenhuma. Joga copinho no chão, sai bicudinho. Então, essas falas do Abel podem interferir, né, no desempenho. Não que deveria, não que deveria. Mas já que os jogadores do Palmeiras são mimados, não tem uma diretoria pulso firme, tudo acontece. Tudo acontece no Palmeiras. Eu quero trazer uma frase pra vocês aqui do Abel, do dia 16 de abril. 16 de abril. Sem resultados, não há resultados financeiros. Sem investimentos, não há resultados. Quem para de investir, para de crescer. Não é segredo. Gente, ele falou isso em abril. Em abril. Nós tínhamos acabado ali de ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Tá. Repito, não estou passando o pano com o Palmeiras. Mas ele é o principal ocupado. Lá em abril ele já comentava sobre isso, sobre investimento. E a gente sabe, ninguém é idiota. Parou de investir. Você para de disputar campeonatos em alto nível. Entendeu? Elenco forte. Elenco forte. Não que não tenha os jogadores aqui no Palmeiras competentes. O que me deixa irritada. Por isso que eu falo. Tem jogador ali que a gente sabe que pode dar o melhor de si, mas não dá. Agora eu sou obrigada a ver o próprio Gagliotti falando que os reforços são a volta do Davis e do Borja. Que o Borja nem ficou aqui e foi emprestado. E nem que o Davis não tenha total culpa, viu gente. Porque nem o Davis não entrou nesses jogos. Nem entrou. Nem jogou contra o Flamengo. Mesmo assim o Palmeiras não conseguiu fazer gol. Luiz Adriano não conseguiu finalizar. Não conseguiu chutar. Entendeu? Mal pegou na bola. O Rony péssimo. O Dudu desapareceu. E não que a culpa também seja do Dudu totalmente, né. Porque estou sentindo. E eu falei isso também. O Dudu Dependência. Será que está voltando o Dudu Dependência? Né? Se o Dudu não rende, o time também não. E aí? Agora, que precisava ter feito investimento, sempre ficou muito claro. Agora, vem gente aqui no canal falar, hein. Qual que é a palavra? Me fugiu da mente agora. Como que é? Financeira? Ai, esqueci, gente. Não consigo lembrar da palavra aqui agora. Dizendo que o Palmeiras está no caminho certo e não fazer loucuras. Que a conta para os outros clubes vão chegar. Vai chegar a conta e os títulos. E do Palmeiras? Está esperando a Leila ser a presidente para virar a salvadora da pátria. A salvadora da pátria. Né? Muito estranho não, gente. O Palmeiras não ter feito contratação esse ano. Só para esperar a Leila ser a presidente. Porque vai ser, né. Vai ser, gente. Já conto com isso. Não vai ter ninguém. A não ser... O Paulo Nobre nem pode mais ser elegero, né. Ela vai ser a presidente do Palmeiras. Aí ela vai vir. Vai ser a salvadora da pátria. Vai fazer contratações. Mas será que a diretoria do Palmeiras já parou para pensar? Que a gente pode ficar fora da Libertadores? Se o Palmeiras não vencer a Libertadores esse ano, se a gente continuar perdendo no Campeonato Brasileiro, nem no G4 a gente fica? E aí vai adiantar alguma merda para o ano que vem a gente disputar só Brasileirão e Copa do Brasil? E aí, diretoria do Palmeiras? Será que o sacrifício de ter contratado pelo menos uns dois, três jogadores não deveria ter feito lá no começo do ano? Será que os torcedores são tão burros assim? Eu entendo, tá? Tudo bem que você está chateado, você está pedindo fora a Bel e blá blá blá. Mas, gente, a culpa não é só do Abel. Tem que cobrar a pessoa que mais precisa. O primeiro culpado, que é a diretoria do Palmeiras. Gente, o Abel entregou uma lista de jogadores, de posições que precisava lá no começo do ano, de não sei quantas páginas, que a gente nem sabe dessa lista, né. Porque nunca veio à tona. Ninguém nunca teve a coragem de mostrar. Espero que um dia que o Abel saia do Palmeiras ele tenha a coragem de falar. Cadê os jogadores que o Abel pediu, gente? Não veio ninguém. Um jogador que o Abel pediu, não veio ninguém. A gente contratou o Jorge e o Piqueireis, porque se desfez o Vinha. Porque se desfez o Vinha. Não estava na ideia da diretoria do Palmeiras lá no começo do ano contratar Piqueireis e contratar o Jorge. A ideia do Galeote não era contratar ninguém. Ninguém. E normalmente, quando você é campeão, você vence, você tem que reforçar ainda mais o elenco. Você foi melhor no ano passado, você pegou mais dinheiro que todos os outros clubes, outros clubes, e você não investe em ninguém. Você tá aí, ah, vamos ficar só com o Palmeiras no azul. E os outros times vão vencendo, vão contratando, vão se reforçando. A gente tinha opção de ter contratado o Pedro, que fez gol na gente ontem. A gente contratou o Carlos Eduardo. A gente contratou o Carlos Eduardo. A gente teve a opção de contratar o Hulk. A gente teve a opção de contratar o Diego Costa. A gente teve a opção de contratar quem mais? Quem mais eu posso ficar aqui falando? Ah, vários e vários jogadores que a gente citou aqui e que foi pra qualquer clube, menos pro Palmeiras. Menos pro Palmeiras. Então assim, gente, essa fala do Abel, o ambiente ontem me faz pensar, questionar. Será que o Abel não quer pedir demissão? Não vai pedir demissão. Lembrando que dos poucos clubes que ele passou, nenhum ele foi mandado embora. Ele mesmo pediu demissão. E se eu fosse o Abel, eu acho que eu também pediria. Gente, vou reforçar. Não estou isantando o Abel de nada. Ele tem culpa sim, ele mexe errado. No Palmeiras não tem uma variação. É só aquele feijãozinho com arroz. Toda hora jogando a bola na área sem nove. Você não precisa entender de tática. Você não precisa estudar futebol de cabo a rabo pra saber que se você não tem um centroavante alto ali dentro da área, você não tem que ficar fazendo chuveirinho. Você não precisa jogar futebol pra entender isso. Toda hora jogando a bola dentro da área. Quem quer cabecear? Eu. O Rony desse tamanho, o Dudu desse tamanho. Gente, pelo amor de Deus. Então assim, essas coisas que me deixam irritada. Me deixam irritada. Então a culpa é de todo mundo. Mas eu acho que tinha que começar... É, vamos começar derrubando lá da onde precisa mesmo. Da onde precisa. O Abel, gente, infelizmente ou felizmente, é o mínimo dos problemas. É o mínimo. Porque tem jogador ali dentro do Palmeiras que faz corpo mole, sim. Joga quando quer, sim. E faz panelinha pra derrubar técnico, sim. Tá? Sim porque eu sei. Porque eu sei. Eu já estive naquele ambiente quando estavam tentando derrubar o Felipão. Eu vi informação lá de dentro de quando estavam tentando derrubar o Felipão. O maior técnico do Palmeiras. Um dos maiores, né? Eu estava, eu sei o que rola com aquele elenco do Palmeiras. E não é brincadeira, não. Não estou falando isso da boca pra fora, não. Tá? Então é isso. É só pra complementar, inclusive, o vídeo de ontem. E acho que a gente precisava pontuar essas, né? Essas coisas. A fala do Abel. Precisava trazer aqui pra vocês. Mas eu quero muito saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Abel pede demissão? Pra mim vai ser a semana de maior pressão no Palmeiras. Se o Palmeiras perder sábado, ferrou. Se o Palmeiras não ganhar do Atlético Mineiro, Eu acho que a diretoria não segura o Abel. Caso a gente saia da Libertadores. Apesar de não ser o maior problema. Tá? Vai mandar o Abel, vai contratar quem? Vai vir quem? Vai vir o guardiola aí? Pra comandar o Palmeiras até o finalzinho do ano? Mas aí vem o próximo técnico e quantas contratações? Ou só vai mandar o Abel embora? Tamo junto, família. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Deixe seu comentário, quero saber. Até mais. E avante, palestra.